Ai ai, vida do crime, oitava temporada. Cadê a Alisson nessa série? Cadê a Alisson? É a pergunta que eu tô mais recebendo. Calma, meus amigos. Vamos aproveitar os spoilers. É isso mesmo. Mais spoilers pra vocês, galera. Porque sim, hoje estamos aqui de novo no GTA, na cidade do Cabeça de Fósforo, hein? Boa Dizópolis, meu parceiro. Isso mesmo. Então, o Cabeça aqui, tampado o rosto, né? Porque o Cabeça vai ter um novo visual, vai acontecer várias outras coisas, tudo mais. Os spoilers, umas paradinhas, babababá, que vocês vão estar ligados. Então, por isso que hoje estamos aqui na cidade dele. Por quê, galera? A gente vai decidir qual vai ser a nova favela do Vida do Crime da oitava temporada. E quando eu digo a gente, eu estou dizendo que é você. Você vai decidir, você vai escolher qual será a nova favela do Cabeça de Fósforo na oitava temporada, galera. É isso mesmo. Estamos aqui hoje mascarado de horneteira solcano pra gente ir em várias favelas visitar e decidir qual vai ser. Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção nas hashtags e comentem pra votar, meus amigos. A gente vai fazer aí as votações nas favelas. E sem mais enrolação, sem mais delonga, vamos visitar nossa primeira favela, mano? Que eu estou bastante ansioso pra saber qual vai ser a nossa nova casa na oitava temporada, cara. Porque a primeira favela que a gente já vai visitar, galera, é a favela do Letreiro, meu mano. Isso mesmo. É onde ficava a antiga Morrão, rapaziada. Olha isso, mano. Essa favela é muito grande, ela só não é tão grande igual a Morrão era. Vocês lembram da Morrão, que ela pegou fogo? Olha com o drone aqui, deixa eu pegar o drone, olha isso aqui com o drone como é que ela é. A Morrão era muito maior. Já essa daqui não é tão grande igual a Morrão, mas ela é grande. Ela é boa, grande, bonita e tudo mais. Só que ela não é grandona igual a Morrão. Por isso que essa daqui é a favela do Letreiro, beleza, mano? Vamos dando uma olhadinha nela aqui pra ver. Então, hashtag favela do Letreiro. Não sei se vai ser essa daqui, mas vamos conhecendo, vamos vendo aqui. A rua dela é padrãozinha, né? Praticamente todas as favelas aqui são feitas aqui nesse morro. Elas são padrãozinhas mais ou menos nesse nível aqui mesmo, ó. De só ter um subidão e tem... Opa, tem uma escada ali. Ó, tem um negócio aqui, dá pra trocar tiro legal daqui, hein? Daqui de cima aqui, ó, dá pra trocar um tiro massa, hein? Dá pra andar bem aqui. Pô, maneiro. Mano, dá pra caminhar legal nela aqui, hein? Caraca. Piscinão, galera, aí que... Encontramos até uma piscina aqui. Beleza, da hora. Vamos passando. Ai, caramba! Cuidado. Nossa, velho, aí pronto. Aí ferrou, foi tudo. Tamo dando uma olhadinha aqui. A favela é bonita. Tem uma igreja aqui também. Tem uma igreja... Ó, tem umas mesinhas com as drogas aqui. Tem um 38-ão. Tem umas armas aqui em cima também, uns parafal. Aqui em cima também tem uns. Pô, legal, hein? Ó, tem um barzinho aqui também, ó. Massa, né? Ó, um lugarzinho que tem um cofre bonito pra caramba. Da hora, hein, galera? Curti, hein? Lembrando que os créditos, mano, das favelas vão estar tudo aqui na descrição da galera que eu conheço, né, e tudo mais. A maioria dos criadores são o pessoal que eu já comprei favela que eu conheço. E a galera da Quebrada Shop, Down Arts, Wagner ZN, o Gui Alves. Vou deixar nos créditos todos eles aqui na descrição pra vocês aí qualquer coisa adquirir a favela deles aí. Beleza, meus manos? Olha só, mano! Essa daqui também, hein? Tem um bailão aqui. Legal. Cara, eu curti, hein? Fala pra vocês. Curti essa favela, né? Tá de opção número 1. Vamos visitar a próxima? Partiu ver a próxima favela, então? Essa daqui é a favela do Letreiro. Vamos ver a próxima, então, galera. E a nossa próxima favela é a favela da Lagoa, galera. Isso mesmo, favela da Lagoa, mano. Ela fica aqui na antiga barragem, beleza? Vocês lembram que tinha uma favela ali na barragem? Ela não tem mais. Na oitava temporada, vamos ter aqui, né, se vocês escolherem, a favela da Lagoa, que é esta favela aqui, mano. Olha isso daí. Vou pegar o dronezinho aqui pra vocês darem uma olhada. Cadê o drone? Pronto. Olha o tamanho dessa favela, mano. Ela não é tão grande, porém, ela tem um tamanho legal. Por isso que ela é chamada favela da Lagoa, porque ela tem um laguinho aqui, ó. Tá vendo? Favela da Lagoa. Muito legal, não é tão grande. Já vi que tem uma quadra ali pra gente poder jogar um futebolzinho. Então vamos lá dentro conhecer ela. Ela só tem uma entrada, pelo jeito, né? Que é esta entrada aqui. Provavelmente, se for ela, a gente vai colocar uma barreira aqui. Ou não, né? Não sei. Não sei. Depende. Caveirão, pelo menos, se for tentar entrar aqui na favela aqui, vai se ferrar, hein, mano? Se caveirão for tentar entrar... Tá lascada, hein? Acho que foi desse lado aqui que eu vi que tem uma quadra. Legal. Eu não estou rolando muito nas favelas, galera, porque não dá pra ficar muito tempo. É mais pra gente ver a parte de ir fora mesmo e tal, beleza? Mas tem uma quadrinha ali. Gostei. Dá pra fazer um futebolzinho dos cria. Deixa eu ver. Desse lado aqui tem a lagoa. Dá pra nós pegar e dar uma fuga. A gente pode correr, pular ali e dar uma fuga. Desse lado aqui também a gente pode subir. Mas eu quero ver este lado aqui, ó. Aqui a lagoa. A lagoa desse riozinho aqui, né? Que desce ali pra lagoa. Pô, da hora isso aqui, hein? Pra gente poder fazer uma invasãozinha aqui pela terra. Nossa, galera. Muito legal mesmo, hein? Deixa eu puxar no grauzinho aqui pra gente poder subir. Senão a gente não consegue subir, né? Beleza? Aí, pronto. Subimos. Gostei da favela da lagoa. E vocês, galera? Ó, até tem um pontinho aqui pra gente poder virar, se nós quiser aqui, ó. Fugir da polícia aqui, ó. Dá até fazer uma tampa aqui. Ó, que massa. Pô, gostei dessa favela aqui, hein? Vou falar pra vocês. Eu curti. Curti. Achei ela massa. Achei ela legal, mano. Vou dar uma nota... Vai, pra primeira favela eu dou nota 8. Pra essa daqui eu vou dar uma nota... Uma nota 7, vai. Pelo tamanho dela. Mas eu gostei. Gostei. Nota 7. Então vamos pra nossa terceira opção. Já temos hashtag favela do letreiro e hashtag favela da lagoa. Qual que será, hein? Vamos pra nossa terceira opção, então. Gente, tamo vindo agora aqui por outro lado. Tivemos que passar aqui por essa roça aqui e tudo mais ali e tals. E tamo aqui num lugarzinho um pouco mais afastado da cidade, galera. E chegamos na favela. Essa daqui, o apelido dela é favela da roça. Essa daqui, mano. É isso mesmo. Favela da roça. Olha isso daqui, mano. Ela é no meio da terra e tudo mais. Pode ver que até os efeitos dela é um efeito mais de terra. Tem uns aviões caídos ali e tals. Eu achei massa, mano. Porque é diferente. Afastado da cidade. Pode ser que a polícia fica pegando menos no pé, né? Vamos parar aqui pra gente poder pegar o drone pra gente ver aí o tamanho da favela, né? Cadê o drone? Beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos subir. Olha isso. Caraca! Nossa, galera. Essa favela é grande, hein, mano? Tem um olho ponta ali, bem no meio ali, cara. Favela gigantesca, meu amigo. Ela é muito grande. Muito grande mesmo. Olha isso. Caraca, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar dentro dela. Vamos dar uma avistada ali dentro. Vamos dar uma olhada, né? E tal. Deixa eu ver aqui. Pera aí que parece que tem alguma coisinha aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, caramba. Não dá nem pra ler ali o negócio ali. Lanchão e tal. Beleza. Vamos subir aqui na rua. Mano, só falta um pouco de movimento nela, sabia? Eu acho que podia ter uns NPC aqui andando e tudo mais. Mas ia ser legal ter uns NPC andando aqui. E ficar massa. Tem uns barraquinhos aqui onde o pessoal mora. Tem uma quadra aqui. Ó, quadrinha da hora, mano. O Wagner Zane que fez essa quadra aqui, mano. Ela é bem das antigas. Da época da Ganga Mercenária, cara. Da hora pra caramba. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uns outros barracos ali também. Mano, é uma favela que eu vou dar, mano, também pra ela nota 7, tá bom? É uma favela que é no meio do sertão. Não sei se ela vai ter muita utilidade, mas eu vou dar nota 7. Nota 7, vai. Nota 7. Então, hashtag favela da roça, galera. O que vocês acharam da favela da roça, mano? Achei bonita, mas eu não sei se eu pegaria ela. Eu dei uma nota 7 pra ela. Apesar de que eu dei 7 pra última também, mas eu mudaria pra 8, tá? Porque essa daqui, ela é legalzinha, mas eu não pegaria ela, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui pela lateral dela, pra gente poder dar mais uma olhadinha aqui. Mas eu curti. Achei ela massa. Achei ela criativa aqui no meio do sertão e tudo mais. Porém, é vocês que mandam, né? Então, coloca aí. Nossa terceira favela já está sendo visualizada por vocês. Bora pra nossa quarta opção de favela, cara. Vamos ver qual será a próxima favela do Vida do Crime aí da oitava temporada, galera. Porque estamos chegando agora em uma outra favela, um pouco mais evacuada da cidade também. E é a favela do oeste, galera. Isso mesmo. Favela do oeste. É ela que a gente pode ser que passe a ser dono aí na oitava temporada. Tudo vai depender de você. Essa daqui já é uma favela um pouco mais, como eu posso dizer, mais organizadinha, mais bonita, mais modelada também. Se eu não me engano, essa favela é do Gui Alves, mano. O link do canal dele vai estar aqui na descrição. Essas favelas do Gui Alves, mano, são todas grátis, beleza? É proibida a venda. Então, se você viu alguém vendendo, denuncie, beleza, mano? Olha só. A favela dele é muito top, mano. Essas favelas que ele faz aí. Tá maluco. Vamos descendo aqui. Ali, ó, tem umas... Tem umas pichação. Aqui tem um barzinho. Da hora ali, ó. Dá pra gente poder curtir um bar. É uma favela que ela tem bastante curva, né? Essa favela do oeste aqui. Deixa eu vir aqui. Beleza. Tem um caminhão, ó. Isso que eu falo de NPC, carro, as coisas. Isso faz uma diferença do caramba, porque parece que a favela tá sendo utilizada, né? Ali também, ali na Mundial, tem uns negócios ali, beleza? Eu ainda não peguei o drone, porque a gente vai pegar o drone ali na parte de baixo. A gente vai pegar o drone aqui pra gente ver o tamanho dela aqui na parte de baixo. Opa! Tem um campinho aqui. Legal. Tem um campo. Tem uma assembleia. Tem ambulância também, ó. Rio Prefeitura. Tem a Prefeitura do Rio. Vamos pegar aqui o drone rapidinho. Vamos ver o tamanho dela. Nossa, ela é grande, cara. Nossa, ela pega até lá em cima, lá, ó. Vocês viram? Caraca, ela é muito grande, galera. Olha isso. Olha esse aqui. Ela é muito grande. Essa parte de cima aqui eu não vim, ó. Deixa eu vir nessa parte de cima ali. Vamos pegar a moto. Vamos conhecer aquela parte de cima ali da favela que a gente não foi ainda. Mas é bonito. Tem uma lan house aqui, ó. Encontre seu amor. Ligue. Aí tem um número ali. Aqui tem a igreja. Acho que a igreja deve estar sem coisa lá dentro. Acho que deve estar. Depois eu vejo. Beleza. Outro barzinho. Aqui também tem uma padarinha, né? Padaria doce pães. E vamos lá na parte de cima ver aquele lado ali que eu não fui. Que, no caso, pra chegar de moto aqui é bem difícil, cara. Mas, ó. Tem uma quadra aqui. Daora pra caramba essa quadra. O Wagner, lembra? O Wagner Zane que faz essa quadra aqui. Outra lan house. Aqui tem um bombardeio. Mano, daora demais, mano. Essa favela aqui, o tamanho dela tá sendo ideal também, hein? As estruturas aqui na lateral. Tem ali, sinuquinha. Gostei, cara. Gostei. Vou dar nota 9 pra essa favela, hein? Sabe aí que eu gostei dessa favela, mano? Deixa eu ver. Opa, ó. Caraca. Ó, tem um bailão ali. Tem um negocinho aqui pra rapaziada trabalhar enquanto a gente estiver fazendo o bailão aqui, ó. Ó. Tem um negócio ali pra gente poder guardar armamento. Tem arma. Caraca, que daora, velho. Deixa eu ver. Aqui também já tem um bailão, né? Igual eu tava falando pra vocês. Bailão rolando. Os patrões ficam onde? Tudo aqui na frente aqui, curtindo, fi. Bom, galera, favela do oeste. Nota 9, beleza? Tô dando nota 9 pra ela. Gostei pra caramba. Então, começa a votar aí, mano. Qual que deve ser a nova favela aí da oitava temporada do Cabeça. Mas calma que ainda tem mais uma favela pra poder mostrar pra vocês, mano. Muito louca mesmo. Então, vamos pra nossa próxima favela aí, mano. E se liga que tivemos que vir aqui pro norte, galera. Isso mesmo. Estamos chegando na favela Beira Mar. É isso mesmo. É o nome da favela aqui. Se eu não me engano, essa favela também é do Gui Alves. Tá lá no canal dele e tudo mais, beleza? Quem quiser essa favela, tá gratuitamente pra você poder pegar. E olha só, meu parceiro. Mano, essa favela tá muito mais bonita mesmo no detalhe, na UPP ali. Tem umas motos aqui do lado também. Vamos fazer aquele esquema lá do drone? Deixa eu ver o tamanho dela utilizando o drone. Caraca, doido. Olha o tamanho. Ô, louco, tem até uma escola aqui do lado. Não tinha visto não, hein? Nossa, mano. Tem até uma escola aqui do lado, galera. Olha isso. Nossa, que da hora, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar pra dentro da favela. Vamos dar uma olhadinha dentro dela aqui também. A gente não pode ficar só olhando pro lado de fora. Mas eu vi que ela tem várias entradas, cara. Tem como entrar, ó, por aqui. Tem como entrar, eu acho que por esse lado aqui também. Tem um outro lado ali ou só ali que eu... Ou aqui também? Não, é... Eu vi... É uma ou duas entradas, mano. Eu não tô ficando louco, não, tropa. Ué, família, eu não tô ficando doido, não, ó. Tem uma entrada aqui. E deixa eu ver... Ah, as outras são de a pé. Ah, aqui, ó. Ó, tem mais coisa por aqui, ó. Tem tipo um muro feito aqui, ó, fechando aqui esse bar. Tem uma lotérica. Pô, da hora pra caramba, velho. Gostei, tá? Gostei pra car... Ué, tem interior ali? Deixa eu ver aqui, ó. Parece que tem uma porta aqui. Ah, não, não tem interior não. Achei que tinha, mas é da hora pra caramba. Enfim, vamos entrar pra dentro da favela. Vamos entrar pra dentro dela que eu quero ver a parte de dentro. Aqui, se você quiser, a gente pode entrar por aqui, ó. Isso que eu tava falando, ó. Pode entrar por ali ou pode entrar por aqui. Mas vamos por esse lado aqui. Gostei, hein? Favela Beira Amaro, ó. Nossa, mano. Imagina aqui uma troca de tiro nesse lugar, galera. O caveirão vindo ali, ó. Imagina o caveirão vindo. Ele já brota ali, ó. Ó. Caveirão! 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 Mano, ia ser da hora. Caraca, vamos vindo aqui, então. Aqui, ó. Adesivão, pá, pichação, uma igrejinha. Mano, gostei. Gostei dessa favela aqui, hein? Favela Beira Amaro aqui. Gostei dela pra caramba. Bom parquinho aqui pras crianças. Legal, bastante pichação. Show, top demais. Tem outro bar ali do lado também. Opa, ali, ó. O que a gente gosta? Futebol de canela. Jogar um futebolzinho com os cria, pá, chutar a canela de geral. Mano, não dá pra mostrar muito em detalhe, senão a gente vai ficar uma hora aqui mostrando essa favela. Borracharia do Tião. Legal, a borracharia do Tião. Até tem um skyline ali já sendo desmontado ali, ó. Muito massa, velho. Mano, eu gostei demais. Bom, essa favela aqui, deixa eu... Deixa eu ver se dá pra gente subir aqui. Dá. Deu, 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 vai, 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 vai. Isso, dá uma voltadinha de ré, isso. Aí, pronto, agora deu. Mano, essa favela aqui eu vou dar nota 9 também. Eu só não vou dar nota 10, porque senão vocês vão ficar aí levando a minha opinião muito em consideração. Então, eu quero que vocês sejam muito sinceros nos votos, beleza? Então, vamos lá. A gente tem que fazer a votação aí. Vota aí, mano. Eu quero que vocês coloquem aí. Hashtag favela da Lagoa. Ou número 2, a hashtag favela do Letreiro. Ou a número 3, hashtag favela do Oeste. Número 4, favela da Roça. Ou a número 5, a favela Beira Mar. Uma dessas favelas aí, mano. Decide aí qual favela tem que ser a nova aí do Cabeça de Fósforo na oitava temporada, meu parceiro. Já vota aí pra caramba, floda pra caramba, porque, cara, as favelas foram muito top. Lembrando que os créditos de todas as favelas estão aqui na descrição. Acessa, compra, baixa aí com a rapaziada e tudo mais, fechou? Tamo junto, muito obrigado mesmo. Vou ficando por aqui. Vídeo novo todo dia aqui no canal. Se inscreve, ative o sininho. E assista os vídeos que eu tô recomendando aí agora, nesse exato momento, fechou? Valeu, família. Vai lá pro meu canal de gameplay. Alisson God Gameplays. Eu faço vários outros jogos lá também. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fica ligadinho que spoiler de vida do crime, oitava temporada, tá chegando mais e mais. Fechou? É nóis. Até o próximo vídeo. Falou, é nóis. Eu fui!